Bom dia meninas Bom, eu já levantei Mas dormi de novo Como já tá até meio que arrumadinha Só esticar aqui Que eu levantei e fiz algumas vezes Eu já tava muito pregada Gente, eu vou me arrumar Porque eu vou pra esteticista E de lá eu vou pra academia Quando voltar pra casa da academia Vou dar um pulo no mercado Eu vou tentar levar vocês comigo Eu consegui Beleza, eu vou tentar levar a GoPro Se a GoPro funcionar vai ser perfeito Tá bom? Então eu vou aqui me arrumar e já já eu chamo vocês Bom gente, agora a imagem vai ser assim Porque eu tô levando a GoPro A GoPro Então a imagem vai ser assim, essa aí Que é de peixe Mas dá pra levar legal Ela abre tudo Agora tá até melhor porque Se a pessoa tava gorda e ficava desse tamanho na GoPro Agora deu uma melhoradinha Então gente, eu já vou descendo E o meu marido já disse que eu posso descer Que ele tá lá Então eu vou descer Porque eu vou pegar uma caroninha Porque ele vai hoje fazer massagem Ele vai fazer massagem? E aí eu peguei essa caroninha Com ele E aí depois eu vou direto pra academia Ai, que bom falar em academia, gente Muito obrigada Vocês fizeram me lembrar de pegar a minha série Oi Oi, tudo bom? Olha quem tá aqui E aí, o que você tá achando da criolipose? Já diminuiu bastante Já diminuiu aquela preguinha Fazendo efeito Que lindo É mais ou menos o que? Três meses, não é? Sim, três meses fazendo efeito Toda terça e quinta eu venho aqui na Roberta Que ela faz as massagens A gente faz modeladora, né, Betta? Sim, eu saio de modeladora E isso também ajuda bastante, né? Muito pra modelar, né? O meu já diz E eu acho que realmente deu uma boa Do tempo que eu Assim, o mesmo peso que eu tô hoje Ao mesmo peso que eu já tive há um tempo atrás Eu não era assim toda com curvas Até eu tenho um comentário no vídeo Que a menina falou assim Gente, se você fizesse Você teve o carinho de fazer, né O capricho de fazer em vídeo Porque se você faz em foto Parece que você tava fazendo photoshop Porque você tava toda reta E agora você tá cheia de curvas Olha que legal Muito legal Que legal Que legal Que legal Que legal Que legal Vale a pena o esforço É verdade Isso que a gente tá fazendo é o que agora? A de frequência A de frequência Que é pra tirar todas as, né? É E depois expulsar manualmente Bom Eu vou fazer só a lateral, tá? Tá, você vai virar de lateral Vou começar a fazer as suas costas também A modelar Como você faz isso aqui? Olhando É, eu vejo que ele tá fazendo muito isso Chimando seus nervos Seus nervos Seus nervos Pra eles expulsarem Ah, tá Pra expulsar Legal Eu vejo que você faz Eu falo Que tal a parede se tem Uma bombinha Bom, gente Agora já cheguei em casa Eu não fui à academia Porque hoje eu tô me sentindo fraca De boa Porque eu acordei assim Sai correndo Não comi nada Também Sei lá Hoje eu não vi o calor Não sei Não tô me sentindo bem Vou chegar agora em casa Vou comer alguma coisa E vou partir lá no mercado O mercado é pertinho de casa Que não é esquema Tô morta descansada, gente Ela foi mandando botar sinta Botar sinta Ah, você tá solta, perereca? Você tá solta, perereca? É? É, mozinho? É? Tá querendo com o meu pé? O que você tá querendo? O que você tá querendo, meu amor? Hum? Hum? Oi? Olá Estamos já semelhantes O que foi? Já almoçou? Já O que você almoçou? A casa Ah Tá bom Fica assim, gente Quando a gente chega em casa Fica assim Fica assim Fico atrás da minha mãe Olha Fico atrás da minha mãe Eu fico atrás da minha mãe, né? Aqui, eu vendo Ela vem junto Né, filha? Fica atrás da minha mãe, ó Ó, ó, ó Olha quando ela gosta de ir Verde fresquinho Sai daí, Mel Sai daí, moça Sai daí, moça Bom, gente É, eu ia trocar de roupa Nem vou trocar, né? Porque eu vou ter que ir no mercado Eu vou... Vem, Mel Eu vou... Almoçar alguma coisa Daí eu vou partir pra ir no mercado Só que eu vou mudar vocês de lugar Eu vou botar vocês na câmera comum Tá bom? Gente, acabei comendo e nem mostrando pra vocês Bom, gente Agora eu vou dar um número Tá, ó Fazer Fiz uma listinha aqui de coisas que eu preciso comprar Pra fazer receitinhas low carb Preciso comprar maciantes Essas coisas de mercado Então tô indo lá agora Gente, essa aqui foi as comprinhas que eu fiz Olha A comida da minha cachorra A ração dela Esse IP aqui Que é maciante Que a minha amiga disse que era muito bom Eu fui com a minha amiga no mercado E ela falou Marcia, olha que esse aqui é maravilhoso O cheirinho realmente é muito gostoso Esse IP aqui com intenso, né? Parece realmente muito bom O cheirinho é maravilhoso Comprei essas duas caixinhas de ovos aqui Porque aqui em casa O que eu mais uso é o ovo agora Comprei esse Omo Pra mim não tem sabor melhor do que o Omo Sério, pode até existir Mas eu gosto tanto do Omo Que eu sempre fico no Omo Comprei esse cremogema Que a minha filha ama A cremogema Essas quatro caixinhas aqui de creme de leite Estava baratinho Daí eu comprei Da Danone Comprei esses quatro chocolates meio amargos Essa gelatina zero açúcar Comprei três de cerejas e um de uva Comprei esse peito de peru aqui Que eu quero fazer uma receita low carb E muito gostosinha por sinal E precisa de ovo Gente, tudo aqui eu vou fazer isso, com isso, com isso Tudo vai precisar de ovo Então ovo aqui é uma coisa Já tem uns quatro na geladeira E eu tive que comprar mais Então é isso E todas essas coisas que é quase nada Dezenove itens Dezenove itens Olha só Só isso aqui, gente Só essa comprinha aqui Cento e oito e vinte e três reais Tá aqui que não deixa eu mentir, tá? O Omo foi quatorze e trinta e oito O IP foi cinco e noventa e nove O creme de leite foi um e sessenta e cinco A comida da cachorra foi onze e noventa Ahn, mas o que? O peito de peru foi oito e setenta Tá aqui, ó Oito e setenta Os ovos foram cinco e noventa e nove O chocolate foi quatro e quarenta e cinco E a gelatina dois e trinta e cinco E a Yasmin comprou umas gomas de bala Sete e pouco Então é isso, gente Ah, é, teve as balas que a Yasmin comprou Que não tá aqui Olha só, tá vendo? Tantinho de nada é uma compra de cem reais Pô, pelo amor de Deus As coisas são muito caras, gente Que absurdo Mas não aumenta o salário Só aumenta as coisas Deus me livre Eu vou guardar tudo isso Já vou preparar umas receitinhas aqui pra vocês Low carb Que não posso deixar vocês na mão com receitinha, né? E aí durante fevereiro Vai ter as quarta Nas quarta-feiras certinho Vai ter o vídeo de receita Essa aí eu não abro mão Mas durante a semana Eu posso botar também pra vocês Assim, extra de receitinha Que eu sei que é bom e a galera gosta E vendo Márcia fazer também faz Porque se Márcia fez, você faz Não é verdade? Eu sempre falo isso porque é real, gente Então tá Eu tenho muito medo de fazer as coisas, sabe? Tipo, de estragar os igre... É mais ou menos assim, gente Quando estão fazendo vídeos Vocês saem tudo embolados É... Eu gastar ingredientes assim à toa Morro pena de medo Sei lá do que Pânico Mas acaba que dá tudo certo Dá certo Tá bom? Daqui a pouco eu chamo vocês Gente, acabei de gravar Olha isso Olha só, gente São a carne São trouxinhas E só Com massinha Então aqui, ó Chegaram na água Pra fazer a... Mú... sim Que foi pro canal Já foi pro canal Se não fosse você Seguiu Já foi pro canal Só que aqui no canal A gente já está bonitinho Daí como eu não vou fazer um dado Mas eu não queria ser tão descansada Aqui você já sabe, né? Tá bom? Já foi pro canal Eu amo Eu amo A gente já foi pro canal Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo O que é isso? 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 Está me ligada! O que é isso? Não tem outra opção, pra mim. Olha, silêncio. Altos, lindo. É outra coisa. E a gente, está positiva. , desde que euibia água, Graças a Deus. Parece que não, mas é todo é um incentivo, né? Ela não era de beber água, e agora, quando eu, ela me vê beber, ela vem e pega minha água. Bebe muita água, quanto eu, pelo menos assim, mesmo dois, ela está se hidratando. Menos não, né? Gente, daqui a pouco eu volto, tá? Vou lavar uma louca aqui pra ficar izedoso Não dá, né? Bom, gente, já gravei aqui as chamadas Agora eu tô comendo ele geladinho Olha Tá no canal Aqui no mês de fevereiro vai cair ele Muito bom Um doce prático, rápido e gostoso Eu vou beber água Olha que delícia, agora tá quente eu gosto, gente Sério, aprendi a gostar de água Ó, gente Meu moço, que lindo Agora ele tá na geladeira Saiu do congelador Gente, agora eu tô aqui assistindo O acerola, eu gosto muito Cidade dos homens Vem cá Vem cá Vem cá Só pra existir, ele na cozinha eu liguei com ela Vem cá, só vem aqui Pô, a última coisa que eu queria Vem cá Olha lá, dedinho, olha lá, dedinho, olha lá Olha lá, dedinho, olha lá Tenho certeza Mamãe tá comendo Tá No começo, assim que descobriram o que ele tinha Até que eles estavam nisso também, sabia? Tinha fé Mas agora, a cada dia que eu entro e saio do hospital com ele Parece que eu tô deixando um pedaço dele lá Bom, gente Minha bateria tá acabando E agora eu vou sentar no computador e continuar Então eu espero que vocês tenham gostado Essa é a minha terça-feira Normalmente minha terça-feira é assim, entendeu? Desse jeito E aí é isso Um dia que a Márcia tem que sair de casa E tem que fazer correria É mais ou menos isso Agora eu vou tirar o esmalte Vou passar a base bomba E é isso, gente Um beijo Fiquem com Deus Tchau, tchau Ah, não esquece de dar o gostei E se inscrever aqui no canal Pra continuar aí com a Márcia Durante fevereiro inteiro, tá bom? Beijo Beijo Transcrição e Legendas Pedro Negri